Salve, salve rapaziada, tudo bem? Aqui é o Roberto e bem-vindo ao canal. Hoje mais um vídeo do quadro Gamer Ajuda, onde eu passo o máximo de informações que eu conheço para ajudar os jogadores de plantão. E hoje é sobre os códigos do Resident Evil Code Verônica. Então sem enrolação, vamos lá. O primeiro código do jogo é o da entrada do palácio. Para saber este código é só ir no andar de cima, arrastar a cômoda e embaixo vai ter um cartão que ao examiná-lo o código vai estar atrás dele. Para salvar o Steve, apenas aperte os botões C e E. Esse aqui não é bem o código, é mais uma informação. Por mais que você saiba que o código dessa porta é 1126, não vai adiantar colocar aqui antes de você ver o quadro pela câmera. Então é mais uma dica aí. O próximo é o puzzle mais completo do jogo onde muitos jogadores ficaram presos nele. Mas dessa vez vai ser bem fácil. Eu vou numerar os quadros nessa ordem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Da esquerda para a direita. Assim vai ficar mais fácil de entender. Então vamos à solução do puzzle. 1, 4, 6, 3, 5, 2. É nessa ordem que vocês vão clicar nos quadros e depois é só clicar no quadro central. O código do computador é só colocar a data de nascimento dos irmãos, que é 1, 9, 7, 1. Esse eu acho que eu nem precisei falar de tão simples que é. Mas esse puzzle não é necessário. Ele é apenas para pegar uma réplica da Golden Lugger que serve só para desbloquear o Steve no modo Battle Gamer. O código do Freezer é só colocar 1, 2, 8. A sequência desse puzzle é 3, depois 3 de novo, 5, 10, 3, novamente 3 e depois o 5. Esse puzzle do dado eu vou numerar os símbolos para ficar mais fácil de todos entenderem. Da esquerda para a direita. 6, 2, 3, 5. E temos o último código do jogo, que eu particularmente acho bem legal, que é o código da sala de destruição. Que é só colocar Verônica e você pode enfrentar o chefe final. Bom, mas então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Caso tenha gostado, deixe o seu gostei para ajudar na divulgação e se inscreva para não perder nenhum vídeo do canal. Bom, mas então é isso. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.